Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro, realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Retomamos agora a nossa entrevista com o Jaime Campos. Jaime, o senhor diria que a gestão de Murilo, Wallace, Tião Dazaeli, que foram um dos últimos a passar pela gestão de Varzegrande, foram caóticas? Nada de bom sobrou dessas gestões? Com todo respeito e o pureza, mas a impressão que se passa é que ela foi realmente desastrosa. Tanto é que, lamentavelmente, a Prefeitura Municipal de Varzegrande, nesses últimos 10 anos, não tinha certidão. Nenhuma certidão. Hoje a Prefeitura Municipal de Varzegrande tem 100% das certidões. Todas, todas, literalmente todas. As emendas que eu conseguia, como senador da República, e mandar para o Municipal de Varzegrande, não era possível aplicar porque a Prefeitura Municipal de Varzegrande não tinha certidão. Hoje, a Prefeitura tem certidão. Quando se me indaga, foi desastrosa? Ela foi horrorosa. Infelizmente, deixaram a cidade acabar. Vou só dar um dado para você. Até no dia de ontem, informação que a Prefeitura, conversando comigo esta noite, passada, ela disse que foram aplicadas 9 mil toneladas de massa asfáltica só para a operação tapa-buraco. Tem ruas na Varzegrande, parece que passou por tsunami por lá, algum terremoto, algum vulcão, que foi abandonada há 10 anos. Então, o que acontece? A visão que eu tenho, que a Prefeitura de Varzegrande tem outra visão. Uma visão moderna, mas acima de tudo, uma visão de fazer um governo transparente. O que passaram por lá, você me dá uma informação, uma só. Qual obra estruturante que fizeram para Varzegrande? O Simulá está trabalhando em uma parceria com o governador Pelo Táxi, para nós fazermos obras estruturantes, como é o caso da duplicação da Avenida Finitrumilha, que demanda a veterinária matriz, até a migrante, ou seja, o contorno do imigrante lá, já com o compromisso da Rota Oeste, que é uma empresa que ganhou a concessão, de fazer o viaduto para nós atravessarmos do outro lado da pista e para o São Mateus. Estamos com um pacote de obras já definido, inclusive lançando agora, na próxima terça ou quarta-feira, o programa de revitalização da malha urbana, na ordem de R$ 50 milhões. Claro, natural, que precisa mais, precisa mais. O PAC, só para você ter uma ideia, é R$ 447 milhões do PAC. Já temos assegurado os recursos para a reforma do Fiatão, temos recursos preparados, prontos para reequipar a Guarda Municipal do Varzegrande, que também estava uma sucata lá. O coronel secretário hoje, o coronel Valter Pereira, está autorizado pela prefeita Lucimar Campos, desde fardamento a comprar, fardamento, coleta-prova de bala, viaturas novas, reformar o pé da Guarda Municipal, de comprar armamento para ir para as ruas de Varzegrande. Enfim, a educação estava uma sucata. Só agora, sexta-feira, a prefeita dá ordem para reformar, ou seja, reformar e equipar 10 escolas do município da Guarda Municipal do Varzegrande. Investimento na ordem, me falo a memória, de R$ 9.600.000. Isso é dinheiro da prefeitura. É dinheiro que certamente tem que ser aplicado em favor da educação. No futuro da nossa cidade, tem investimento das nossas crianças através da educação. E por que não fizeram isso aí? Não, o senhor assumiu a prefeitura com 16 colégios, estão lá, você está convidado para visitar, desativado, transportando crianças 5, 10, 12 quilômetros, pagando um absurdo de transporte escolar para transportar as crianças para o prefeito. Foi lá, desteriu os colégios, ou alguns sem nenhumas condições. Tem naturalmente, sem um colégio, banheiro sucateado, sem parte elétrica, sem parte hidráulica, e inicia-se agora, sexta-feira, a reforma de 8, 10 e mais 6, 16 colégios. Dinheiro no caixa, R$ 22 milhões guardado lá, preferido já guardou, economizando, para reformar todos os 16 colégios. E no ano letivo, na sua abertura, que é no dia 10, 12, 15 de fevereiro, todos estarão concluídos, ou seja, vão trabalhar em ritmo de Brasil grande, ou seja, 24 horas por dia, para no dia 15 de fevereiro, quando abrir o ano letivo, todos os colégios estejam concluídos as obras, equipadas com ar-condicionado, carteira nova, já chegou as carteiras, chegou, me parece, 5 mil carteiras, conforme falando, zero bala. Em síntese, eu acho que um trabalho como esse é que dignifica o povo. Estão sendo reformada a policlínica do Parque do Lago, do 24, a ampliação do Posto de Saúde, o PSF, do Manaíra, o hospital dia 10 de dezembro, você está convidado, você, o Romilson, da imprensa, para ir lá. A primeira ala do hospital, o ponto de socorro, vai naquela pontinha concluída, são 2 milhões e pouco que vai ser investido ali, parte do governo federal, parte do município. Nós queremos inaugurar a primeira ala e, se possível, até mês de fevereiro, março, 100% do hospital Maria Grande, do ponto de socorro, o velho do ponto de socorro, estará todo ele. Piso trocado, pintado, parque elétrico trocado, camas novas, no leite do hospital, você for lá, você fala, olha, esse aqui está parecendo um hospital particular, um hospital do primeiro mundo, obra feita com responsabilidade. Por que está acontecendo tudo isso, comendo esses bens, não acontecia nesses últimos 10 anos? É, só falando de saúde, eu me lembrei agora que assim que a prefeita Lucimar assumiu a gestão, foram encontrados milhares de medicamentos com a data vencida, né? Foi feita até, inclusive, denúncia no Ministério Público e está sendo feita uma investigação com relação a isso. A prefeita continua minuciosamente ali cuidando dessa questão dos medicamentos? Sem dúvida alguma. Hoje tem responsabilidade da compra. Aquele foi já comprado com o intuito de dar prejuízo à população. Tanto é que foi mais de um milhão de vidro, caixa, de remédio, está lá estocado para a destinação final dele, que tem sido incinerado. Mas estamos aguardando agora a determinação do próprio TCU, TSE, Ministério Público, para nós realmente encaminharmos um local adequado para a sua incineração de destino final. É uma pena, lamentavelmente, enquanto faltava, faltava, ainda falta, não vão dizer que está resolvido o problema 100%, mas é inconcebível, nessa dificuldade financeira, deixar mais de um milhão de vidro de remédio perder. E o que é o mais grave de tudo isso aí, eu vou explicar para você, iniciou lá as obras de 12 PSF, ou UBS, Unidade Base Saúde. Das 12, das 12, 10 estão no campo contaminado, 10. O que é contaminado? Mediram, receberam 80% de uma obra e fizeram só 45%. Da outra, do um ao outro, UBS, receberam 84% e fizeram 62%. E assim por diante. Essas obras foram todas paralisadas, a prefeita determinou a paralisação, contratou um grupo de engenheiros técnicos para fazer um levantamento, uma perícia, e vai licitar da água para frente e vai denunciar nessas próximas, acho que semana que vem, vai encaminhar para a Polícia Federal, TCU, CGU, GAECO, para prender aqueles que afanaram, ou seja, surrupiaram o erário público. Não é o que estou dizendo. Isso é uma coisa pública. Uma coisa pública está aí. Foi denunciado pela imprensa também. Você imagina, de 12 obras, 10 está contaminado. Eu nunca vi falar na história contemporânea que você paga mais isso do que fez. Via de regra, o que o poder público faz? Você faz depois que vai pagando. Houve uma inversão lá. Lá pagaram 88% e fizeram 45% da obra. Esse é o estado em que a Lucimar encontrou a Prefeitura Municipal da Rosa Grande. Vamos falar agora de avaliação política. O senhor sempre acompanha as gestões, tanto municipal quanto estadual, aqui do nosso estado. Como o senhor avalia a gestão Pedro Taques, que está entrando aí no seu 11º mês de mandato? Bem, eu particularmente sou suspeito. Tendo em vista que o Pedro, além de ser meu amigo, eu considero ele meu amigo, eu votei nele, trabalhei para ele, e dentro daquele que ele propôs como candidato, ele está fazendo. Fazendo o quê? Um governo de moralização, de organizar a casa, que ele também, com todo o respeito que eu tenho pelo ex-governador, ele achou o estado realmente com muita dificuldade. Verdadeiramente, havia até certo ponto um desmando, tanto é estar dando o que deu até agora, gente indo preso, e mais gente vai presa, eu imagino, e o Pedro tem se esforçado o máximo possível, tentando buscar um ponto de equilíbrio entre receita e despesa, permitindo cumprir com aquilo que é só, que é constitucional, investimento na educação, na saúde, pagar folha em dia, cumprir com as dívidas, que naturalmente o estado contraiu no longo da sua história, mas sobretudo agora, eu acho que contraiu alguns financiamentos e empréstimos, que não era oportuno, era inócuo, que é o mau caso aqui do VLT. O VLT tinha que sair, mas tinha que ser feito o empréstimo, mas realizadas as obras, e não foram, o Pedro está com uma batata quente na mão para resolver, seríssima. Então, eu particularmente, eu acho que o Pedro, o governador Pedro Taques, está fazendo o melhor, sobretudo, fazendo o obra com qualidade, como eu participei na última sexta-feira passada, no lançamento da obra, para o investimento de 1 bilhão e 100 milhões para os municípios da região do Rio Cuiabá, que vai permitir a melhoria também na infraestrutura, sobretudo a questão do logístico, restabeleceu as obras do programa, que está a pavimentação asfáltica, que está fazendo ajuda de vias estaduais, que eram obras que não são realizadas, particularmente, eu vi algumas de péssima qualidade, o Pedro fez uma remodelação, um novo modelo de investimento da engenharia, sobretudo na pavimentação asfáltica, que está sendo feita, está tentando, com muita dificuldade, em relação à saúde, que ele quer oferecer uma saúde de boa qualidade ao povo matogrossense, de forma que eu acho, as conquistas, os avanços, que o Pedro tem dado à matogrossense, ele é grande, mas o mais importante, que o governador Pedro Taques está fazendo, é moralizar a coisa pública, de restabelecer um Estado, em que o cidadão pode ter a certeza absoluta, que o compromisso das autoridades, sobretudo do Poder Executivo, é de fazer um governo transparente, ético, em que o dinheiro do povo, seja aplicado, em favor do povo matogrossense, de maneira, eu acho, eu aposto que o Pedro Taques, vai fazer um bom governo, é óbvio, evidente, que muita gente não está gostando, porque muita gente está usando o poder público, o estadual, desde os incentivos fiscais, que era um escarno, o Pedro Taques implantou, agora o governador Pedro Taques, implantou o que? Implantou, os incentivos fiscais, mas com regras claras, daqueles que realmente, tem que receber o incentivo fiscal, vão receber, aqueles que não estiverem, enquadrado dentro da lei, vai ser expurgado, então o governador Pedro Taques, está moralizando o Mato Grosso, se não bastasse isso, as obras que ele prometeu, está começando, dá o start, imagino, com menos de um ano, nem projeto, nem maneiras práticas, era possível ter, para executar, o programa que ele quer fazer, para o nosso estado, de um programa de governo, que certamente, possa dar, melhor qualidade de vida, mas sobretudo, também buscar o desenvolvimento, de forma sustentada, através de investimentos, público e privado, que ele está trazendo, para o nosso estado. Jaime, vamos falar de eleições municipais, que já está batendo a porta, do eleitor aí de casa, é o caminho natural, é a prefeita Alucimar, se candidatar novamente, a prefeitura, ou Jaime Campos, está de volta? Eu confesso para você, com toda a cidade, que nem eu, nem a dona Alucimar, tem pretensão, de ser candidata novamente, a prefeita Vazeriana, o que nós queremos, como cidadão que nascemos, moramos, criamos ali, é de fazer um belo trabalho, nós não estamos pensando, em da eleição de 2016, muito pelo contrário, nossa preocupação, de fazer uma boa gestão, e é aquela velha história, o futuro a Deus pertence, mas em princípio, nem a dona Alucimar, nem Jaime Campos, tem essa pretensão, essa ideia de, novamente, recandidatar a prefeita, eu acho que é um assunto, que é muito precoce, para discutir, nesse exato momento, aqueles que estão de forma, assim, acho que estão muito acelerados, essas decisões que começam, não podem tomar de forma, só dada, rápida, eu acho que o momento, é que vai dizer, qual é o melhor encaminhamento, nós temos muita gente boa, que poderá ser prefeito, o país é grande, mas é aquela velha história, os amigos colocam você na política, e os inimigos, não deixam você sair da política, essa é uma dágio popular, que realmente tem prevalecido, no longo da história brasileira, nos estados, no município, deste país, de maneira que, eu acho que é um assunto, que no momento certo, a dona Alucimar, junto comigo, junto com nossos companheiros, nossos corredicionários, vamos discutir. hoje, o DEM, só tem um deputado estadual, nenhum prefeito, e ninguém no Senado, qual é a expectativa? O prefeito nós temos, entre elas, o Cimar Campos, nós temos 11 prefeitos, nós temos 120 vereadores, temos um deputado estadual, e temos também, se não me for a memória, 56 mil filiados, no partido aqui, é o partido que tem o maior, número de filiados, em Mato Grosso, se não bastasse isso, é o único partido aqui, em Mato Grosso, que tem 130 diretórios, diretórios, e 11 comissões provisórias, nenhum partido aqui, nem do PSDB, nem do PDT, nem do PDT, tem 130 diretórios, constituído, não é comissão provisória, então, o partido é bastante robusto. E qual que é a expectativa do DEM, para as eleições de 2020? Boa, tem me causado até surpresa, devido o número de candidatos a prefeitos, hoje nós já temos, mais ou menos, inscrito, 50 candidatos a prefeito, e nós estamos apostando, que nós vamos fazer, pelo menos, 20 a 25 prefeitos, aqui em Mato Grosso, acho que é um número razoável, tendo em vista, que realmente o partido passou, atravessou uma quadra não tão boa, mas agora nós estamos superando, tudo isso aí, e sobretudo, eu acho que não é assim, a ter vários deputados, nós temos que ter deputado coerente, como é o caso do deputado Dilma de Arbosco, um deputado independente, que vota conforme os interesses da sociedade, está certo? nós queremos ter prefeitos que tenham compromisso com a população, de fazer uma boa gestão, não de prefeitos malandos, prefeitos que não correspondem com a expectativa, nós queremos ter bons vereadores, para lhe ir lá, em favor das causas da sociedade, desse estado, dos seus municípios, então eu vejo que o democrata, com todas as dificuldades, ainda é um partido que tem bastante robustez, está preparado para disputar a eleição 2016 e 2018, se possível, elege também uma boa bancada de prece atual, uma boa bancada de prece federal. Tá ok, Jaime Campos, eu quero agradecer a sua participação aqui no RDTV, e essa entrevista e outras, você já sabe onde acessar, é no nosso site, que está aqui embaixo, rdnews.com.br, barra RDTV.